A repórter Ana Cristina conversou hoje pela manhã com o diretor do Hospital Auxiliadora, o senhor Marco Antônio Caldeirão, sobre as questões de leitos lotados aqui em Três Lagos e saber se irá realmente abrir aí esses novos leitos, porque a Prefeitura já tinha publicado no Diário Oficial de hoje mais 50 leitos. Vamos acompanhar essa entrevista que a Ana fez lá no Hospital Auxiliadora. Pois é, agora eu vou conversar com o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, para a gente falar sobre a ampliação de leitos aqui no hospital. Marcos, não é novidade que hoje faltam leitos para atender os pacientes com a Covid, não é só uma realidade de Três Lagos, do Brasil também, mas agora tem uma notícia boa, né? Porque o Hospital Auxiliadora terá ampliação de leitos. É, ontem nós fizemos um trabalho em conjunto com o município, uma reunião com a equipe técnica, a gente tinha aproximadamente cinco horas, né? Para tentar ver a possibilidade de aumentar leitos, né? Vi o desejo do nosso prefeito de ter um hospital de campanha, e aí fui chamado para ser ouvido ontem junto com o município, se esse hospital de campanha deveria ser fora ou no hospital. Todos nós chegamos à conclusão que esse hospital de campanha precisa ser dentro de uma estrutura hospitalar, porque já está dentro de uma estrutura e a gente consegue dar mais qualidade para o atendimento. Se estivesse fora, não teria todos aqueles recursos que precisariam ter. Então, ganha-se mais qualidade com o hospital de campanha dentro de um hospital que tem todos os recursos. A ideia é de abrir 50 leitos, né? De hospital de campanha, a gente está analisando as estruturas, já está mobilizando para ver se a gente consegue já abrir 27 leitos agora nos próximos 10 dias. Só que assim, a gente está muito preocupado com algumas demandas, que não depende somente do Hospital Auxiliadora nem do município. Nós estamos, por exemplo, com demanda de insumos, de oxigênio. O Brasil todo hoje está com recursos limitados de oxigênio. A gente tem medo de que tenha um quantitativo elevado de leitos dentro do Hospital Auxiliadora. E no futuro, vem a faltar oxigênio, por exemplo. Material de anestésico, medicamento. A gente não está praticamente conseguindo comprar material e medicamento, porque os fabricantes não estão entregando. Nós estamos aí com a ajuda do Estado, do município, nessa distribuição. E essa distribuição não está sendo suficiente de insumos, de material, principalmente de medicamento anestésico. Isso nos preocupa, porque nós também queremos que a sociedade entenda, que as pessoas entendam que a pandemia é uma coisa que está muito séria. E que não pode só responsabilizar aquelas pessoas que estão aqui tentando montar uma estrutura para acolher as pessoas. Então, peço que vocês tenham um pouco de noção de que a coisa não está tão simples assim para a gente resolver da noite para o dia, naquilo que realmente é um tempo normal, de um hospital normal. Nós estamos vivendo um cenário de muita luta, por conta que o Brasil está vivendo um cenário de muitas dificuldades. E as dificuldades maiores estão na mão de obra, e estão nos recursos de materiais. Nós, sim, estamos montando, mobilizando a estrutura física, e já estamos mobilizando busca de profissionais para a gente poder abrir essas unidades. Também já estamos em contato com as empresas fornecedoras de cama, de medicamento, de insumos, de enxoval, todas essas empresas, para que a gente consiga receber a tempo de abrir esses leitos o quanto antes. E o hospital tem espaço para a instalação desses novos leitos? Nós temos uma unidade UTI que está praticamente com 80% de pronta para mais de 40 leitos. Só que essa unidade a gente agora vai enfocar nela, já chamei a empresa hoje a construtora, para terminar essa obra, botar todas as pessoas, que seja uma pessoa por leito para resolver essa liberação desses leitos. Que esse é um prazo de 20 a 30 dias estar com esses leitos liberados. Mas não adianta eu estar com os leitos liberados se não chegar aos insumos, para a gente poder mobilizar essa estrutura. E também não adianta a gente estar com o leito e com o paciente dentro se não tiver medicamento e oxigênio. São coisas que não dependem do hospital auxiliador. O hospital auxiliador está fazendo a sua parte. Está grato. Por quê? Pela confiança da sociedade, principalmente do nosso prefeito, em confiar no hospital auxiliador para dar resposta. E a gente vai dar resposta. Nós tivemos ontem reunido com o presidente da Câmara, o doutor Cassiano, junto com o nosso prefeito. E isso é um sentimento dos dois, quanto a essa abertura de leitos, que a sociedade está pedindo a abertura de leitos. Só que nós precisamos de tempo. É toda uma estrutura que precisa ser montada, organizada, para que a gente passe a receber esses pacientes dentro do hospital auxiliador. Hoje falta já materiais, insumos? Como que nós estamos? Hoje nós estamos com muita dificuldade de material. Principalmente anestésico. Mas está chegando a faltar? Está chegando a faltar medicamento. E isso está nos preocupando. A gente está com bastante dificuldade para adquirir. O Estado está com bastante dificuldade para adquirir. Porque o fabricante não está entregando. Então nós estamos vendo outras alternativas para tentar substituir esses medicamentos. E que não são... As outras alternativas não são a mesma coisa que os medicamentos. E que a gente utiliza para intubação. Por exemplo, hoje quais medicamentos estariam em falta? São medicamentos que precisa o paciente que está. Sobre efeito de anestesia. Então ele precisa ter esse medicamento no mercado. E esse medicamento não existe hoje no mercado. Estamos conseguindo com muita dificuldade emprestado de outros hospitais. Estamos conseguindo distribuição do Estado, mas é pouca. Já chegou algum paciente não ser intubado por falta de medicamento? Ainda não, graças a Deus. Graças a Deus, ainda não. Esperamos que isso normalize o quanto antes. Junto com esses leitos que a gente está abrindo de hospital de campanha, que são 50 leitos, estamos abrindo mais 20 leitos de UTI. Também abrindo estrutura, organizando essa estrutura e já buscando contactar fornecedores e empresas locais para ajudar no recrutamento de pessoas. Porque nós também não estamos dando conta. Então já fizemos esse trabalho ontem. De ontem para cá, já estou disparando com toda a equipe toda essa solicitação. Também vamos passar a trabalhar junto com a UPA para ajudar a UPA, porque a UPA tem garantido lá um atendimento que está ajudando o Hospital Auxiliadora. Nós estamos hoje com 17 pacientes no nosso pronto-socorro. A UPA está com mais 30. Se a UPA não tivesse esses 30, nós estaríamos com 47 pessoas aqui no nosso pronto-socorro. E a gente vai passar a unir forças junto com a UPA, no sentido de... Nós temos uma cozinha industrializada e que nós podemos fornecer essa alimentação para a UPA. Nós conversamos ontem com o presidente da Câmara e com o nosso prefeito, dizendo que nós podemos ajudar nesse sentido a UPA. E também vamos ajudar com os enxovais, a lavagem de enxovais dentro do hospital, para ajudar a UPA também.